Quinta-feira, 23 de novembro de 2023, estamos aqui à tarde, agora são 14 horas e 20 minutos. O tempo está incerto, parece que teremos daqui a pouco um pouco de chuva, coisa que acontece nos últimos dias, e de mexe, chuva, calor ainda, pouco trânsito na rua, estamos aqui no Canal 1, além da Pinheirão Machado, Santos, hoje é 23 de novembro de 2023. Já começou a chuviscar, né, aquela garoa, garoa fina. Tenham todos, uma boa tarde, e de bom bagulho.